Começou por volta das 20 horas o depoimento do acusado de ter praticado o estupro e o homicídio da garotinha Alainz Maria. E nós estamos acompanhando todos os trabalhos, pelo menos aqui da parte externa da Superintendência e da Polícia Civil. Nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o doutor Fernando Fer, que está acompanhando, mas gentilmente veio até aqui a parte externa, doutor, para repassar as primeiras informações a respeito do depoimento do acusado. O que já foi apurado, o que ele já falou até agora para os delegados, para a equipe que está trabalhando neste caso? Bom, foi concluído, está apenas feito a parte da assinatura, nós vamos retornar. Ele reconheceu a autoria do crime, o acusado. O doutor Lira e o doutor Dantas conduziram o interrogatório de uma forma exemplar, inclusive não só o interrogatório agora do acusado, mas todo esse procedimento tem sido de uma perfeição. Está de parabéns à Polícia Civil, trabalhou arduamente, foi ventilado que a prisão dele teria sido em decorrência de um reconhecimento por parte do terminal, mas não foi a pessoa que a reconheceu, o acusado, dentro do ônibus. Já era uma das pessoas que estava participando desse inquérito policial e comunicou a uma pessoa familiar que pediu para que o MDC chamasse a guarda municipal, por essa razão a guarda municipal, louvavelmente, prendeu o acusado. No caso do doutor, o senhor que acompanhou e continua acompanhando esse depoimento, nós não vamos entrar em detalhes, mas deu para observar se ele detalhou como praticou esse crime? Sem sombra de dúvida. Os detalhes estão no termo e nós entregaremos o termo a você e foi completamente detalhado o crime por ele. Ele chega a ser estarrecedor o depoimento, tendo em vista só o fato de nós termos acompanhado o dia que a garotinha foi encontrada, no mínimo nós conseguimos imaginar o que ele deve ter dito para vocês. Eu não tenho palavras para decifrar isso. Não tenho palavras. Realmente contundente. Muito contundente. O fato agora, ele continuará preso aqui, doutor, ele já responde por outros crimes, foi preso em 2001, enfim. Todo esse processo, a questão da transferência, medida de segurança, enfim, como está sendo adotado isso por parte da Polícia Civil? Ele foi preso inicialmente pelo 180, a receptação, e agora há instantes a Justiça decretou a prisão preventiva por esse crime da garota. Então, ele permanecerá preso até que seja concluído o inquérito e, obviamente, após o inquérito, o superintendente, o doutor Dantas, que está fazendo um trabalho exemplar, deverá encaminhá-lo ao presídio. Caso a Justiça já decretou a prisão preventiva por esse crime que ele confessou. Exatamente. Ele estava preso inicialmente pela receptação e agora está preso por esse crime. E o que é lamentável, como eu estava dizendo há pouco, e vocês já tinham observado, é a questão da política carcerária, penitenciária, e que não existe nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de ressocialização dos presos. Como todos nós sabemos, ele já tinha permanecido oito anos preso, em decorrência de um crime semelhante, e saiu e voltou realmente a fazer outros delitos, em razão de não existir uma ressocialização. Nós temos que dar com as pessoas que são, a partir do momento que são colocados na custódia do Estado, o Estado tem que dar uma ressocialização, um trabalho para as pessoas, para tentar reentregá-la à sociedade. Nós acompanhando aqui a saída do doutor Guilherme Chimentes, que acompanhou também os depoimentos, o que o senhor já pôde apurar, pôde concluir, pôde observar a partir do depoimento do acusado Antônio Carlos? O que a gente pode dizer é que ele confessou, detalhes a gente vai aguardar ainda depois, para um momento propício, a gente falar alguma coisa sobre isso. Por enquanto eu posso dizer isso, que ele confessou. Faltam testemunhas, doutor? Bom, ainda faltam algumas coisas para concluir, faltam perícias, ainda tem alguns testemunhos, e a gente vai evoluir ainda algumas pessoas. Ele fica aqui até a conclusão do inquérito e depois? Bom, deverá ficar aí, como o doutor Nance me falou, até a conclusão do inquérito. Mas, até a conclusão do inquérito não, logo que se não houver mais necessidade da presença dele, ele poderá ser encaminhado a captura. O tempo médio de inquérito, delegado, é cerca de 30 dias. O senhor acredita que esse inquérito será concluído antes? Vai ser mais rápido? Olha, não é esse que vai ser mais rápido, né? Se não tiver mais nenhuma diligência a fazer, pode até ser concluído antes de 30 dias. O esquema de segurança continua reforçado aqui na superintendência, delegado? Olha, com certeza. Mas, se nesse caso desse inquérito, que se encontra com a... Esse inquérito dele é por portaria, né? Então, 30 dias. Porque ele está preso também por força de uma prisão em flagrante, né? Mas não do caso da menina, né? E sim por conta de uma receptação, né? De um aparelho celular. Os detalhes impressionam passado por eles, o delegado? É, realmente, ele é muito frio, né? Muito frio. Contou tudo com detalhes, desde o momento em que ele levou a criança até a conclusão do crime? É, com certeza. Informações do delegado, doutor Lira Chimendes, acompanhando aqui todo o trabalho da Polícia Civil. Logicamente, nós aguardamos que seja concluído o mais rápido possível, tendo em vista ser um anseio muito grande, não só da população, de Fortaleza. Um fato que já se tornou nacional e que as pessoas esperam que a justiça seja feita. E aí, a confirmação do delegado que, com certeza, esse inquérito deverá ser concluído antes mesmo dos 30 dias.